Pensa no perex pelado Seguinte rapaziada, eu comprei um aro novo Com o Vezan Markov Coisa antiga, mas é bacana Pesado, mas vai aguentar, sem certeza E hoje vai ser o último rolê com esse aro aqui E eu vou ver se eu dou uma moída Porque já que é o último rolê mesmo Vou botar um pouco mais de pressão Então vou tentar fazer uma linhazinha aqui E aí o que der, deu Vocês acompanhem aí Acabou, acabou o rolê Até o próximo vídeo Caralho, foi uma só Aí, mais um Cheguei Arrebentou com tudo Mais outro buraco Aqui, ó Bem aqui, mais um buraco Ah, mano Ainda bem que eu comprei outro Bem praticado Ó, vou fazer o seguinte Não dá mais pra andar É A roda não tá mais rodando Caralho, ela travou Juro pra tu Não sei que será a parte que tá rodando Mas ela trava Quando eu vou Tipo assim, quando ela gira Ela fecha pra trás Deve tá tudo solto Deve tá tudo solto Ela nem pedala Tá Roda no meio Espera que é o chefe Não Ah, eu queria andar de baixa É isso, muito bem Legal Aí, aí, aí Que pariu, cara Qual foi, velho Foi certinho A roda dava meio coisa Fiquei com medo Por descer Porra, muito foda Muito bom, muito bom Muito bom Parabéns Aí, aí Quase, moleque Ai, moleque Era só ir Só ir É, pô, tô Falei que era só ir, cara Foi certinho Só perder o medo Eu acho que é esse grau aqui Que é pra Jogar pra frente Porque quando eu acerto Abaixando a roda da Da frente Quando eu vou jogar Ela sempre encosta Na bordinha Exatamente Só tirar a roda de trás Exatamente Boa, moleque Um avanço enorme pra ele, mano Sabia nem dropar direito Coitado É sim Não, pô Tô falando sério Não era não, Vitor Pô, tempo atrás Moleque nem dropava Ô, moleque Tira um onda Irado, mano Tira um onda Se inscreva no canal Muito bem Muito bem Tá mandando benzão Doutrinado Tô frio e minha mão voltou a doer Esses dedos aqui, ó Seu dedo torto Nossa Aí, caraca, moleque Se eu não descesse ia acabar a rampa Pô, saltava pro outro lado ali Valeu Valeu, é nóis Aí, porra, moleque Filmei, pô Claro Boa É isso aí, João É isso aí Filmei Volta que você tá ficando pra trás, cara Caraca Fui intimado, hein Fui intimado Fui intimado, hein Não lembro da música. Que música é essa aí? Não se droguem. Não se droguem. Proede, mano.